Eu não conheci você, não me apaixonei Eu arrumou o teu olho, eu arrumou o teu olho Se eu não acreditei, tudo isso um dia Eu conheci a resserência, eu conheci o teu prazer Eu não acredito mais bonito, eu não consigo dançar Vou deixar meu anel de prata pra você Então volta, criança, vai! Caminhais bonito pra você Vou deixar meu anel de prata pra você Então volta, vai! Dá-me na mão, abre o coração, meu amor foi chegada Vem na mão, não me lembra, deixa o amor entrar Vem na mão, não me lembra o teu te recover E o cio de dormir é que eu te espero aqui Eu hei de reconquistar teu coração durante Mas eu quis passar pra mim Nunca vou passar por você Se eu não há, não há, não há Mas perdi-me, já há, não há E o meu sol, se eu não vou Eu vou te levar, já há, não há Eu vou te levar, já há